Olá, o Conexões Criativas começa agora e nessa edição com a participação das Poderosas sem Conflitos. As Poderosas vocês já conhecem, Josânia Preto, advogada de família, Marla Camilo, Tabelian, Paula Maria, advogada e mediadora de conflitos e Satina Pimenta, psicóloga. Nós vamos conversar sobre pais que não conseguem exercer a paternidade. Então, Satina, quais são os novos sentidos da paternidade? É importante a gente pensar nisso, né Ivana? Porque falamos tanto que os pais não são participantes, que não estão presentes, que somente são aqueles que proveem o dinheiro dentro de casa, mas essa realidade tem mudado bastante. Muda porque a mulher, ela passa para o espaço público, começa a trabalhar e cobra que esse homem venha para o espaço privado, cuidando de seus filhos e estando junto com ela nessa busca do desenvolvimento melhor dessa criança. E eles descobrem que ser pai é gostoso pra caramba. Nesse descobrimento, eles se tornam mais presentes, mais amorosos e descobrem uma paternidade que não existia. Pois é, Satina. E aí muitas mulheres acabam, como você mesmo estava falando, né? Não gostando disso. É como se elas tivessem nesse exercício da paternidade uma culpa embutida. Isso faz sentido? Faz, na verdade faz. Por quê? Porque as mulheres, elas foram cobradas e são cobradas até hoje para serem super mães. E a maternidade está ligada a esse contato direto com as crianças. Quando esse pai, ele chega e quer também trabalhar esse processo, quer também estar presente, a mulher tem medo de ser culpada pela sociedade, ser rechaçada pela sociedade do tipo, mas você vai deixar ele com o seu filho? Eu achei engraçado, e aí eu lembrei disso, que eu coloquei na internet esses dias assim, ah, que daqui a um ano eu vou fazendo uma viagem internacional com uma amiga. E eu recebi uma mensagem, e sua filha vai ficar com quem? Sabe o que eu respondi? Tantantantã, esse é o pai dela? Entende? Só que muitas mulheres vão ficar nesse lugar e vão falar, eu não vou viajar, eu não vou fazer, eu não vou permitir, porque esse homem, ele não pode tomar esse lugar. E não é um lugar de ninguém, o filho é de ambos. Josane, a guarda compartilhada surgiu para instituir o maior convívio dos pais com os filhos. No entanto, algumas mães acabam por usurpar esse direito dos pais. Qual o motivo? Bom, Ivana, vocês lembram do nosso outro programa que eu falei sobre o medo e falei do medo da justiça? Pois é, nesse caso em especial, eu atribuo isso muito ao medo das mulheres de perder o amor do filho. É assim, nada a ver com jurídico, mas muito pessoal. As mulheres querem que o pai participe, mas na verdade tem medo de perder aquele filho, aquele amor do filho. Isso vem de histórias mesmo, vem de toda a história que a gente vem passando aí nos nossos antepassados mesmo, na nossa criação e tudo. Então, vem melhorando bastante, mas ainda nós temos que lutar muito na justiça para convencer as mulheres de que o convívio com os pais é fundamental para o crescimento emocional das crianças. É uma questão cultural, né? Exato. Marla, o tabelião poderá lavrar escrituras públicas de separação e divórcio envolvendo menores? Aqui no Espírito Santo, Ivana, sim, desde que tudo seja resolvido previamente no judiciário. Agora, nos casos de menores de 16 e 17 anos, desde que eles sejam emancipados pelos pais, é possível também fazer a separação ou o divórcio num cartório de notas, inclusive de forma online, que agora os cartórios de notas estão aptos para fazer esse serviço online também. Paula, eu imagino que na mesa de mediação haja muita briga em torno da posse dos filhos. Tem aumentado o número de pais disputando pelo exercício da paternidade? Ivana, se nós pensarmos que hoje no Tribunal de Justiça do nosso Estado há 8.880 processos envolvendo guarda de filhos e que destes 3.663 foram protocolados de janeiro a junho deste ano, sim, os conflitos relativos à guarda de filhos aumentaram muito nas mesas de mediação. Não só nas mesas de mediação, mas na vida das pessoas. Questões tais como a pandemia e outras questões que foram levantadas pelas meninas aqui em suas falas estão mudando essa perspectiva dos pais com relação à paternidade. Com isso, a certeza do seu direito leva à busca para salvaguardar o exercício dessa paternidade de forma correta. E aí, como a gente fica dentro dessa seara? É difícil falar porque quando a gente fala de ações envolvendo menores e judiciário, a gente sabe do abarrotamento que tem de ações, não só nas varas de família. E com isso, o judiciário fica limitado, quer seja pela questão física, quer seja se fôssemos falar sobre mediação no judiciário, pela quantidade de mediadores judiciais. Então, isso faz com que os processos se arrastem ao longo dos tempos e que a solução não venha de forma rápida. Mas é possível uma forma de solução, fora o judiciário, para questões envolvendo crianças principalmente, que é a mediação não só judicial, mas a extrajudicial, a ser realizada por um profissional que seja qualificado, num local adequado, com confidencialidade, preservando as partes, os pais e as crianças. Isso é possível hoje, quer seja no escritório dos mediadores ou quer seja até mesmo dentro dos cartórios. Por quê? Dentro do cartório, ali já existe um tabelião com fé pública, com um mediador também qualificado que pode ser indicado pelas partes. Isso seria uma solução totalmente viável, de que forma? Através de convênios entre o tribunal, junto ao Nupemec, e os cartórios existentes nos estados, e principalmente no nosso estado. Porque ali o tabelião já tem fé pública, ele poderia facilmente formalizar isso, e depois o Ministério Público e o judiciário, através do magistrado, fazendo a homologação daquele acordo que foi realizado em cartório, de forma direta, rápida e prática. Ok. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Desde o primeiro passo, seguimos com você rumo à aprovação. Aqui no Madan, você encontra um ambiente estruturado, com salas de estudos, apoio psicológico, atividades pedagógicas, e uma equipe qualificada para elaborar a melhor estratégia para a realização do seu sonho. Madan, o futuro se constrói aqui. Há 20 anos, a Abapai propaga a fé cristã por meio de uma variedade de artigos e enfeites religiosos. São produtos finos, de bom gosto e inspiradores. Abapai, presentes que evangelizam. De volta do intervalo, conversando com as poderosas sem conflitos sobre pais que não conseguem exercer a paternidade. Marla, os serviços online dos cartórios de notas podem facilitar a declaração da paternidade? De que forma? Ivana, hoje com a plataforma do e-notariado, é possível ter uma declaração de paternidade de forma online, mesmo se a pessoa estiver lá na Inglaterra, por exemplo. Mesmo se ela ainda não tiver certificado digital. Então, é possível sim facilitar agora a declaração de paternidade. Não há por que argumentar que não tem como ir até um cartório, porque se a pessoa estiver lá do outro lado do mundo, também ela de forma online, pela plataforma do e-notariado, por videoconferência, ela faz essa declaração. Josânia, a mãe tem o direito de registrar o filho só no nome dela? Ivana, atualmente, a mulher até pode, tentar registrar a criança só no nome dela, até registrar. Caso ela realmente não saiba, ou não tenha indícios, de quem que seja esse pai. Isso pode acontecer. Mas se ela tem um indício, ela vai indicar esse nome, esse suposto pai, e o próprio cartório de registro civil encaminha os dados desse suposto pai ao juiz, ao magistrado, para que ele notifique esse pai. E essa notificação é para uma audiência. E esse pai, ele pode não ir, ir, negar e ir, reconhecer. Negando ou não indo, o Ministério Público propõe uma ação de investigação de paternidade. Esses dados, essa lei, na verdade, que é a 8.560, de 92, salvo engano, ela veio por conta desses dados, que você até informou aqui para a gente, das mães não estarem registrando seus filhos. Isso lá em 90. E agora voltou a ocorrer. Será por quê? Bom, aproveitando, Sath, nessa pergunta que a doutora Jussane deixou no ar, isso pode ser algum tipo de alienação parental? Então, a alienação parental, ela é algo criado pelo judiciário, a psicologia, ela nem reconhece muito essa parte da alienação parental, muito menos da síndrome. Só fazer um diferencial, a alienação parental é o ato realizado por um dos genitores ou os responsáveis pela criança e a síndrome é o sentimento que a criança vai ter. É como essa criança vai ser afetada. Quando a gente não permite que essa paternidade seja exercida, a gente está, sim, realizando um ato de alienação parental ao qual nós dificultamos a relação, o convívio entre a criança e esse pai ou essa mãe. Haja visto que ambos podem realizar alienação. Um ponto importante é que, além de tudo que envolve a alienação parental, o mais importante é que a criança tem o direito de ter o nome do seu pai no registro civil. Então, imagino, Paula, que na mesa de mediação essas questões de alienação parental apareçam bastante, né? Como é que você dá solução a esses casos de mães que muitas vezes querem tomar essa posse desse filho? Como eu falei anteriormente, o número de ações de guarda aumentou muito. Então, o tema tem sido recorrente em mesa de mediação, até porque é uma palavra nova que as pessoas estão ouvindo e reproduzindo. Então, o primeiro passo numa mesa de mediação, junto com os advogados que acompanham as partes, é trabalhar o que é alienação parental ou não. O que é uma síndrome, o que é um ato de alienação parental. E, a partir daí, esclarecida, verificada se existe realmente uma alienação parental, ou se são ruídos, conflitos entre os pais, ou conflitos de entendimento, percepção, nós vamos focar em como atender a necessidade daquele pai em frente à paternidade. Existem muitos pais que alegam alienação parental porque querem estar mais tempo com os filhos e não é possível, mas algumas vezes eles não conhecem a rotina desse filho. Existem mães também que vão ter um problema que querem esses pais no exercício ali, mas não conseguem essa resposta. Então, quando a gente tem uma questão de alienação parental em mesa, como eu disse, esclarecido o que é alienação parental, a gente vai trabalhar as necessidades da criança e não dos pais em si. Claro que os pais vão ter a necessidade de estar com seus filhos, de exercer a sua maternidade, exercer a sua paternidade, mas como a doutora Josânia colocou, e o direito da criança e aquilo que gera a síndrome na criança. Será que isso está sendo observado ou será que os adultos estão olhando só para as suas próprias necessidades? Por isso que é importante, e aí o judiciário resguarda isso através da figura do Ministério Público, a intervenção para a análise do melhor interesse do menor. Por isso que é um direito indisponível, e vocês me corrigem se eu estiver errado, é um direito indisponível da criança, o nome não registro. que rege tudo, né? Sempre que a gente tem a criança envolvida, o princípio fundamental é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E aí a criança também passa a ser uma parte dentro da mediação e uma parte muito importante nesses casos, Ivana. E talvez a mais importante, né? Talvez não, com certeza. Com certeza. Gente, muito obrigada. O Conexões Criativas fica por aqui. Eu espero você na próxima semana com mais informação de meio ambiente, sustentabilidade, inovação, educação, indústria criativa e empreendedorismo. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Ansiga Criativa